Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Apaziada, basicamente é o seguinte, tá? A Fran, ela faz live e ela tem 3 filhos. E um dos filhos dela nasceu com um tumor no umbigo. E é benigno. Tá vendo o umbiguinho dele ali que tem um negocinho vermelho? E aí, o que ela falou? Ela falou que o filho dela está na espera, na fila do SUS, faz 7 meses, 6 meses, 7 meses mais ou menos. Tá ligado? E aí, o que acontece? Entrou nesse assunto e estava conversando e eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para minha mãe. Aí minha mãe veio aqui ontem. Eu tinha mandado, ela não tinha respondido. Aí minha mãe veio aqui ontem, conversei com a minha mãe. E aí minha mãe mandou um áudio para ela. É isso aqui, ó. Oi, Fran. Aqui é a Patrícia, mãe do Felipe. Tudo bem? Fran, isso que o seu filhote tem é muito simples de resolver, tá? O Felipe vai levantar o dinheiro para você ir em um médico particular, para você operar isso aí. Ah, é muito tranquilo. É uma malformação vascular no umbigo do seu neném. Isso aí, um cirurgião pediátrico dá um jeito rapidinho. Não precisa esperar pelo SUS, não. Eu acho que em torno de 15, 20 mil você consegue pagar. Aí o meu filho lindo, maravilhoso, que tem um coração gigante, vai fazer eu levantar esse dinheiro para você. E você vai conseguir fazer isso para o seu filhote, tá bom? Depois você dá notícia, tá bom? Um beijo, um beijo no hotel. Menina, esse seu filho é uma coisa de louco. Que coisa mais maravilhosa. Fica tranquila, tá? Vai dar tudo muito certo. Depois você me dá notícia. Um beijo grande. E assim... Eu não abro metas na minha live. Vocês sabem que eu não abro metas. Eu não tenho meta para comprar uma coisa, comprar outra coisa. Por certo tempo, nem nada. Faz anos que eu não faço isso. Quando eu abro metas aqui, é uma parada assim. Então, eu sei que a rapaziada faz. Então, hoje de noite eu vou fazer isso. Hoje de noite, quando tiver mais gente na live e tudo mais. Cara, quem puder mandar, sei lá, 5 reais. 3 reais. 1 real. Tá ótimo. Fechou? A gente faz isso. Eu também vou contribuir. Óbvio, né? Vou contribuir com dinheiro também. Tá? E aí, tipo... Quem puder, cara... Eu sei que tem muita gente que não pode. E se não pode, não tem problema. Tá? Mas quem puder ajudar, seria ótimo. Porque... É... Eu imagino que filho deve ser um bagulho de outro mundo. E você desculpe seu filho e teu negócio. Se você tá há 6, 7 meses numa porra de uma fila do SUS, é uma merda. Tá ligado? Então, a gente junta isso aí. E o que a gente conseguir juntar, a gente manda pra ela. E aí, ela vai conseguir marcar a cirurgia e tudo mais. Fechou? Fechou? É nóis. Eu vou fazer de noite, porque aí a gente pega um período da live só pra falar disso. Tá ligado? A gente pega um período da live só pra ficar falando disso e tal. De noite tem mais gente e eu acho que a gente consegue. Fechou? Então, quem puder estar aí de noite, lá pelas 8 da noite, mais ou menos. A gente pode fazer talvez depois do castelo. Tá ligado? E aí, a gente... Levanta essa grana aí. Demorou? Quem puder ajudar... Ajuda, rapaziada. De coração. É... A gente não consegue ajudar todo mundo no mundo, né? Mas se a gente puder ajudar um bebê de... Acho que ele deve ter uns 7, 8 meses. Ou um ano, não sei. É bom, né, rapaziada? É bom, tadinho. Fechou? Cadê a live dela? A live dela é essa aqui, cara. Segue lá. A live dela. A gente já tem 909 reais, rapaziada. 909. Se vocês doarem menos dinheiro que vocês doaram pro Zê, que vocês são os filhos da puta, viu? Deixa eu agradecer aqui também ao Leonardo Laje. Mandou 100 pila. E também ao Deus Mário. Mandou 20. Deus Mário. O nome do cara é Deus Mário. É nóis, caixa. Tamo junto. Fazer nada, qualquer 5 reais, 3 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais, ajuda, tá? Tá pagando com o filho dela? Cara, o filho dela tem um granuloma piogênito. No umbiguinho dele. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês, Giovanni? Total de 6 euros. Ele mandou 6 euros. Aí converteu pra nós e chegou esse valor. Então, estamos, rapaziada, com 4.448 reais cravados. Giovanni, tu é pico, irmão. Tamo junto. É nóis. De coração. E, às vezes, cara, um pouquinho pra gente é muita coisa pra muita gente. De verdade. Tá ligado? Ou, às vezes, até o que era uma grana que a gente não iria gastar, mas a gente acaba gastando mesmo, que a gente não pode, mas... Saúde é complicado, né, velho? Saúde é complicado. Foda. Ainda mais com um bebezinho, coitado, que não tem de nada. Caio Renato, obrigado pelos 50, Caio. Tamo junto. E Egon Oertel, obrigado pelos 5. Vamos ver. E Anderson Nascimento, obrigado pelos 100. Tamo junto, rapaziada. Quem quiser mandar... As pessoas que donataram aí, quiseram mandar uma mensagem pra Fran. Tá? Ela tá aí no chat. Fiquem à vontade. Salve, Dersin. Você que mandou, Dersin. Tamo junto, meu querido. É nóis. Rapaziada, em uma hora e meia, mais ou menos, a gente já... Conseguiu arrecadar 8.173 no Nubank, mais 935 que tem. No Paypal, a gente já arrecadou 9.100 reais, quase 50% da meta, pra cirurgia do filho da Fran, o Theo, que tem 11 meses. Então, é nóis. Tamo junto, coração. Vocês são o Pica. E ainda tem o meu dinheiro que eu vou donatar. E eu vou convencer o Guido a donatar também. Ih, rapaziada. Recebemos a doação do Rei dos Coins. Senhor Fabrício de Matos. Muito obrigado pelos 120 reais, meu querido. Tamo junto, o Rei dos Coins. É nóis, cara. Valeu em tudo que você faz com a comunidade. Brincadeira, foram 1.250 reais do Rei dos Coins. Fabrício, você é Pica, irmão. Tamo junto, de coração. É nóis. Eu fiz uma graça no Rei dos Coins. Tem que fazer uma graça, né, meu querido? E, rapaziada, seguinte. Seguinte, temos 1.035 reais no Paypal. Temos 1.035 reais no Paypal. Mas... Mais 11.580 e 27 no Nubank. Já chegamos a 12.600 reais, rapaziada. O Rodrigo Guerra Ravelli. 20 reais do Osvaldo Ribeira Jr. 20 reais do Emerson Luiz Espíndola. E mil reais do João Paulo Bernadon. É isso mesmo? Espera aí. Mil reais do João Paulo Bernadon. E 50 reais do Matheus Henrique Gemelli. João. João Paulo, brabíssimo, irmão. Muito obrigado. De coração. E vamos ver quanto que a gente já arrecadou. Porque eu falei que... Rapaziada. O meu chat, ele é o mais tóxico da Twitch. Mas ele é o que mais presta também. Porque na hora de prestar, ele presta. Eles falam merda 24 horas. Mas na hora que tem que fazer alguma coisa decente, meu chat faz. Rapaziada. Conseguimos já. Tá? Conseguimos já. Espera aí que o Gabriel Augusto Duta mandou mais 50 também. Sudoeste, o Estreo América não presta. 13 mil... 13 mil... 862 reais, rapaziada. Esse chat já arrecadou. Em duas horas... Em duas horas... Esse chat aqui já arrecadou. 13 mil... 13 mil... Oitocentos e sessenta e dois reais. Tá? Tá bom? São pouquíssimos chats... Que fazem isso. Pouquíssimos. Tá? Se pro Zeico... Pra tirar ele da cidade dele lá... Que ele tava hunted pela mãe dele... A gente arrecadou... Não ia ser hoje que a gente não ia arrecadar, né? Pelo amor de Deus. Né? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito... Recarregar aqueles dimas no Free Fire... Ou então aquela skin no seu jogo preferido... Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios... E comece sua jornada em busca do dobro. Então pessoal... O Timberlake Jack está com um novo sorteio... De um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Ro de mês passado. E dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então participe. O link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito. Entre aspas. Mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Oi pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.